Na primeira vez que eu comi essa menina Eu deixo ela de parrica Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Eu deixo ela de parrica Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Eu deixo ela de parrica Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Eu deixo ela de parrica Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar